Olá, como vai? Agradeço muito ao Sesc Sorocaba, na pessoa do Roberto Sgarbieiro, pelo convite para participar do projeto Toca Aí. O saxofone foi o último dos instrumentos de sopro a se estabelecer definitivamente no cenário musical. Ele foi patenteado em 1846 pelo belga Adolf Sax. Na verdade, ele nasceu francês, na cidade de Dinan, mas essa cidade logo depois foi anexada à Bélgica, por isso que a gente costuma falar o belga Adolf Sax. Adolf era um talentoso luthier que iniciou suas atividades por influência do seu pai. Quando Adolf Sax iniciou o projeto do saxofone, ele queria construir um instrumento que tivesse agilidade dos instrumentos como o clarinete e a flauta, mas que chegasse perto da potência sonora do trombone e do trompete. Por isso, ao invés de o Adolf usar o formato cilíndrico como a flauta e o clarinete, ele optou pelo formato cônico, onde o tubo vai se alargando ao longo da extensão do instrumento. Isso faz com que o instrumento possa ter uma projeção de som maior. Já o sistema de chaves foi baseado no sistema BOEM, o sistema de chaves da flauta transversal. A partir de 1866, a patente do saxofone torna-se pública e grandes fabricantes como a Kohn e, posteriormente, a Selmer, passam a fabricá-lo. Esses novos fabricantes trazem melhorias para o instrumento. O jazz trouxe notoriedade ao saxofone. Foi por causa do jazz que o saxofone se tornou o instrumento mais popular, principalmente entre 1910 e 1950. Posteriormente, ele perdeu espaço para a guitarra elétrica. No Brasil, o sax começa a se tornar popular com os músicos de choro e também com os músicos das orquestras de baile, que eram muito comuns entre a década de 30 e começo da década de 70. O saxofone é um instrumento muito versátil e se adapta facilmente a qualquer estilo musical. A família dos saxofones é composta por vários tipos de sax, mas os mais usados hoje em dia são este, o sax alto, o sax soprano, também conhecido como sax reto, o sax tenor, muito utilizado no jazz, e o sax barítono, que é maior que esse aqui mais grave, um instrumento mais grave, tem uma curva extra também, bastante usado em big bands. Se você quiser saber mais sobre a história do saxofone, tem no meu canal Richard Fegarini no YouTube um vídeo completo sobre a história desses instrumentos. Até mais, abração. Tchau, tchau.